Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando para vocês esta garrafa com recorte de revista. Vamos lá aprender? Então nós vamos usar uma garrafa, essa garrafa ela tem que estar sempre bem limpinha, pega um paninho e limpa a garrafa. Vamos estar usando também cola, eu uso a cola extra, que ela é mais forte, não é a cola tenaz, é a cola extra. Um pincel de cerdas, vamos estar usando também thinner, paninho para usar com thinner, o verniz e um pincel para usar verniz. Como eu já falei que eu tenho um pincel separado só para o verniz. E a revista, né? Então já tem aqui o recorte, já que eu já recortei, mas eu quero mostrar para vocês como recortar. Não pode ser com a tesoura, tem que ser assim, rasgando. O importante é que fica isso aqui, esses veios que vai mostrar, que vai formar isso daqui. A cola, a gente não deve estar passando a cola diretamente na garrafa. Vamos estar usando a cola no papel. Passa a cola no papel e vamos colocar na garrafa. Aí com o paninho você alisa, se tiver algum excesso de cola, porque não pode ter cola aqui em cima desse papel. E quando a gente for usar o thinner, para limpar isso daqui, vai dificultar se tiver a cola. Então, não é bom ter a cola aqui em cima do papel. Por isso, usar sempre a cola diretamente no papel e não aqui em cima. Então o papel a gente vai poder sobrepor, mas nunca deixar a cola aqui, ó. Para, 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 para. E aí, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu joinha e vamos lá continuar a aula? Então, o importante é que a cola não venha aqui por cima. Fazer tudo aqui no fundo também e aqui em cima tudo igualzinho. Eu já tenho uma aqui toda pronta, ó, observa aqui o fundo dela. E aqui dentro também, é importante que faça aqui dentro, ó, para ficar um bom acabamento. Porque o acabamento do nosso artesanato é tudo. Então, depois dela pronta, depois dela seca, depois que você fizer toda ela, espera mais ou menos uma hora para a cola ficar bem sequinha. Depois que a cola estivesse bem seca, aí você vai limpar com o thinner. Então, você vai pegar um paninho, vai enxagar com o thinner e vai fazer isso, ó. Aí, conforme o pano vai sujando, aí você vai trocando. Olha, eu já limpei toda a garrafa. E o interessante é que a parte que é rosa, fica meio rosado, de meio azul, ó, meio azulado. E esse é o detalhe bonito dessa garrafa. Então, agora com essa garrafa pronta, o que nós vamos fazer? Aqui você pode estar usando um verniz, pode estar usando verniz spray, pode estar usando também o verniz geral. Essa aqui, eu usei o verniz geral. Essa também foi o verniz geral que eu usei, tá? Mas se você quer usar o verniz spray, sem problema nenhum, pode estar usando verniz spray. Então, agora, a minha garrafa vai ficar igual essa aqui, ó. Eu vou passar o verniz e ela vai ficar assim. Como eu já falei, eu tenho esse pincelzinho que eu só uso para o verniz, tá? Esse verniz geral que eu estou usando. Ah, esse verniz geral, ele é a base de solvente, tá? Então, já que você está usando o thinner, você vai ter, já vai dar para limpar o seu pincel. Certo? E aqui está a garrafa. Prontinho. Essa aqui, caso vocês queiram aprender, é só deixar nos comentários que eu volto a ensinar essa garrafa aqui, tá? Tenho essa aqui também, que essa aqui eu fiz uma textura. E essa textura aqui, ó, é com a borra do café usada. Aquele que você vai jogar no lixo, a borra de café. Então, eu fiz essa textura. Caso você queira aprender, é só deixar nos comentários. O acabamento, aí, depende de você. O que você quiser estar usando na sua garrafa. Aí, você usa a sua criatividade. Essa aqui eu coloquei douradinho, rosa. Aí, ó, poderia ser esse daqui. Tem marronzinho, dourado, prata. Aí, você escolhe, você usa o que você quiser. Pode ser também uma florzinha. Não precisa ter isso aqui, ó. Uma florzinha de papel. A decoração é com você, tá certo? E aí, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. Deixe aqui o seu comentário. Me siga no Facebook e no Instagram. Olá, não, sim. Você quer aprender... Vai falar, Roqueozinho. Olá, pessoal. Bom, como é que é que é para falar? Fala aí, o que eu tenho que falar? Fala aí alguma coisa que eu tenho que falar. O que você tem que falar? Não, esquece que vai falar. Me fala alguma coisa que eu tenho que passar. Pessoal, vocês estão sabendo da novidade? Como é que é? O que é para falar? E aí, tá sabendo da novidade? Depois de tantos pedidos, eu lancei um curso online para você que vai começar o artesanato do zero. Se você quiser saber mais sobre o curso, em algum lugar aqui dessa tela vai ter um botão para você se inscrever e saber mais detalhes. Então, até lá. Eu te espero, hein? E aí, eu te espero, hein? E aí, eu te espero, hein?